Agradecendo a imprensa, hoje nós estamos inaugurando mais um CAPS, é o quarto que nós entregamos na nossa gestão. Já havíamos entregue no Rúdios Ramos, no Parque Seleta e no Centro, e hoje nós estamos entregando aqui na região do Alves Dias. Esse voltado ao álcool e droga e vícios em geral, são mil metros de área construídas, novas, nós investimos aqui 6 milhões e 300 mil reais. Além de toda a parte ambulatorial, a gente também tem aqui 5 enfermarias com capacidade para até 10 pessoas, visando aqueles que têm a necessidade de pernoitar. Ele é 24 horas, uma equipe completa estará trabalhando aqui diuturnamente, visando o atendimento, infelizmente, das pessoas que são levadas ao vício, em especial do álcool e da droga, acaba gerando a dependência, o que é um grave problema mundial e no Brasil não é diferente. E a gente tem feito fortes investimentos, não é à toa que é o quarto da nossa gestão, estamos ainda em obra, aqui ao lado do quinto, que é um CAPS infantil, voltado à população mais jovem, também visando o atendimento. Então, é um equipamento de suma importância, considerando que a dependência do álcool e da droga, infelizmente, aumenta. Hoje, acho que é raro a família que não tenha alguém com uma dependência ou de álcool ou de droga. E a cidade precisa fazer a sua parte, que é o que nós estamos fazendo. Agradecer ao secretário, o doutor Geraldo, nosso secretário da Saúde, a Fátima, que é a diretora da Saúde Mental, e toda a equipe desta estrutura enorme que a cidade de São Bernardo tem. E mais uma importante resposta, o Geraldo lembrou bem, em 2017, quando assumimos, diziam que a gente ia acabar com a saúde mental. Foi o maior investimento que a cidade teve voltado à saúde mental, foi exatamente na nossa gestão. Não apenas em prédio, mas no que é mais importante, em pessoas. Então, para nós é motivo de bastante alegria saber que a cidade tem mais um equipamento para atender essa população voltada às dependências. Prefeito, o senhor ressaltou a questão das pessoas que são viciadas em jogos e que também poderão ser tratadas aqui? Sem dúvida. A denominação, até por conta do sistema do SUS, é álcool e droga. Mas, infelizmente, hoje, os vícios não estão só limitados ao álcool e à droga. Esses são vícios que geram dependência do próprio organismo. Mas tem um vício psicológico hoje que é do jogo e os jogos eletrônicos, as chamadas pets, hoje oferecem um alto risco. São muitas pessoas que estão perdendo patrimônio, tirando comida da mesa da família devido aos jogos. Infelizmente, existe uma omissão no Brasil, verdadeira covardia, que estão deixando os mais pobres serem levados. E o governo federal, até agora, nada fez. Pior do que isso. Eu li recentemente que estão usando o cartão Bolsa Família para jogar. Quer dizer, o governo leniente até agora, pensando no que fazer. Isso é uma vergonha. Dinheiro do imposto do brasileiro sendo utilizado para jogo de azar. Quer dizer, é um fato lamentável. Que, infelizmente, esse governo leniente nada fez até agora. Espero que tomem providência e esse CAPS seguramente vai estar também preparado para atender as pessoas que se tornaram vítimas do vício dos jogos.